Música Desafiar qualquer economista no mundo a provar que a inflação gera perda de valor do dinheiro. Sabe por quê? Porque na economia toda ação tem uma reação. E inflação é uma reação e não a ação causadora da perda do valor do seu dinheiro. Inflação é um índice. E índice de inflação é um indício, sintoma, consequência, sinal de que algo de muito grave está acontecendo na economia. Que é a perda de valor do seu dinheiro. A perda de valor do dinheiro também não é uma ação. É uma reação. E isso pode ser perigoso porque pode ser causado pela ação de falsificação de dinheiro de forma criminosa ou acredite, até falsificação de dinheiro de forma legalizada. Pelo seu próprio governo. E uma coisa sobre a ação e reação da economia também é que, se você está perdendo o valor do dinheiro, acredite, tem alguém ganhando ele. Dicionários, livros de economia, faculdades, inclusive o Banco Central, informam que a inflação é apenas aumento dos preços. O Banco Central do Brasil existe para manter a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente. O que significa isso? Significa proteger a sociedade. Proteger a sociedade da inflação. E manter, na economia do país, bancos, instituições financeiras sólidas. E por que isso é importante? Importante, em primeiro lugar, porque a inflação, ela tira dinheiro das pessoas. Tira dinheiro da carteira das pessoas. Ela não tira o dinheiro, ela não rouba como um ladrão que rouba das pessoas e você pode ver e se proteger. A inflação, ela mantém o dinheiro na carteira das pessoas, mas tira o valor. E isso significa que as pessoas que têm esse dinheiro, cada vez compram menos com ele. E essa é a função do Banco Central. Proteger o valor. Fazer com que as pessoas mantenham o valor que elas custaram a conquistar. Tá vendo? Além de falarem que a inflação é apenas aumento dos preços, eles também deixam entender que é a inflação que tira o valor do dinheiro. E não é bem assim, né? Apesar da palavra inflação vir de inflar, aumentar, essa palavra só existe para discriminar a perda do valor do dinheiro. E quando o dinheiro perde valor, você terá que dar mais dinheiro desvalorizado no que quiser comprar, que aumenta e infla os preços de forma artificial. Inflação não é apenas aumento dos preços, porque várias outras coisas podem aumentar e inflar os preços sem ser a inflação. Sem ser a perda de valor do dinheiro. Porque se um ou alguns produtos aumentarem os preços, mesmo que infle o índice de preços, o dinheiro continuará comprando todas as outras coisas na economia. E isso não é inflação. Não é a perda de valor do dinheiro. Então, o Banco Central não tem que proteger a sociedade da inflação. Tem que proteger a sociedade da perda de valor do dinheiro, que inflaciona os preços e faz as pessoas comprarem cada vez menos com o dinheiro que elas custaram conquistar. Então, acredite, inflação não é apenas aumento dos preços. E a inflação não gera a perda de valor do dinheiro. Pelo contrário, a perda de valor do dinheiro que gera a inflação de preços de forma artificial. Artificial porque é o aumento de preços de produtos e serviços sem ganho de valor, sem se valorizarem. E não necessariamente ficaram mais caros. Só aumentaram de preços devido à perda do valor do dinheiro, à perda de valor do produto pagante. É igual inflar um balão de ar. Como o ar não tem valor, o balão infla sem ganho de valor, sem se valorizar. Na verdade, a palavra inflação nem precisava existir, porque ao invés de usar o termo inflação, poderiam apenas dizer que o dinheiro perdeu valor. Simples assim. Só que economistas gostam de se achar os bambambã, adoram usar termos complexos que as pessoas não conhecem, apenas para valorizarem sua formação. E aproveitando, vem pedir aos meios de comunicação que não utilizem inflação de tomates, inflação dos alimentos, ou inflação de qualquer outra coisa. Porque o termo inflação refere-se ao aumento de preços pela perda de valor do dinheiro. E usar o termo inflação para qualquer outro tipo de aumento de preços é errado. E não é que o Banco Central esteja sendo incompetente para manter o valor do dinheiro não. Isso é uma fraude legalizada. Os diretores do Banco Central são fantoches de políticos e no nosso país sabemos que os políticos são podres e ridículos. O Banco Central e economistas de má fé conseguiram transformar a palavra inflação em um mistério, uma coisa mística, sobrenatural e sem explicação. E quando não conseguem culpar um dragão místico sobrenatural, eles criaram várias desculpas para julgar a culpa da fraude ou incompetência deles nos tomates, feijão, produtores rurais, empresários, culpam o seu consumo e culpam até o psicológico da sociedade. Falam um monte de besteiras para gerar ilusionismos econômicos, golpes econômicos para enganar e tirar o valor do seu dinheiro. Por isso vou montar uma playlist de vários vídeos com argumentações para desvendar esses ilusionismos econômicos, provando que é preciso eliminar a palavra inflação dos dicionários e livros de economia ou pelo menos reescrevê-la para. Inflação é um termo criado só para determinar um acontecimento misterioso na antiguidade que até gerou crises econômicas em algumas civilizações pelo seu desconhecimento ou corrupção. Inflação é um termo para determinar que o dinheiro perdeu valor, então temos que dar mais dinheiro a desvalorizar no que queremos comprar, que aumenta infla os preços de produtos e serviços na economia de forma artificial, porque os preços aumentam, inflam, sem ganhar valor, sem se valorizarem. Se ocorreu um aumento generalizado dos preços na economia que não seja causado pela perda de valor do dinheiro, mesmo que infle os preços, não pode ser chamado de inflação, porque este aumento não quer dizer que o dinheiro perdeu valor. Se você tiver interesse que eu faça mais vídeos, preciso que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber as novidades e comente qual é a sua dúvida sobre este tema nos comentários para eu fazer os próximos vídeos e juntos vamos desvendar todos os ilusionismos econômicos que nos empobrecem. Obrigado e até o nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho